um terrível empate do esporte diante da Ponte Preta na Ilha do Retiro uma das piores atuações do esporte nesse campeonato brasileiro e é até difícil dizer isso porque o time coleciona atuações desse perfil um primeiro tempo que beirou inacreditável porque todos os problemas que a gente vem batendo na tecla exaustivamente, repetidamente enfrentando críticas de alguns torcedores que preferem fojar uma situação que já não existe há algum tempo parece que aqueles primeiros 35, 40 minutos do jogo contra a Ponte foram o combo o resumo de forma didática de tudo que a gente vem alertando de um time que é absolutamente incapaz de envolver qualquer equipe desse campeonato porque enfrentou o ABC e não envolveu enfrentou o Londrina e não envolveu enfrentou o Havaí e não envolveu enfrentou a Ponte e não envolveu um time vulnerável na marcação assim, uma marcação extremamente passiva distante um time que leva três gols do Ciciúma que leva dois gols do Tuano que leva dois gols do Havaí um time muito, muito frágil defensivamente você soma essas duas características e você quando vai para os detalhes quando você vai peça a peça a situação vai ficando mais assustadora porque você tem um goleiro absolutamente sem a menor condição de ser titular do time e eu não sei se Renan, se Jordan mas Denis não pode ser titular do esporte você tem um Sabino que vem repetindo jogos horrorosos o Eduardo que fez um primeiro tempo hoje que eu não consigo nem classificar mas fundamentalmente mas fundamentalmente os jogadores em que o treinador segue dando uma, duas, três dez mil chances e as respostas não vêm como Peglo que talvez seja o exemplo mais claro como Ronaldo que não tem a menor condição não existe nada que coloque Ronaldo à frente de Fábio à frente de Filipe e ele continua jogando Labandeira também é um jogador muito irregular enquanto outros inclusive reforços Alan Ruiz Fabrício Daniel jogadores Filipe jogadores que até a direção tão criticada trouxe e Anderson não os coloca em campo foi preciso tomar um 3 a 0 pra ele fazer um arremedo aí de tudo que ele tinha no banco e no ato de desespero colocar esses jogadores em campo ele até na coletiva eu vi um trecho da coletiva voltando pra casa ele falou que colocou inclusive sem estar preparado tipo passa a semana ele deixa muito claro que ele não treina alternativas ele disse que ia pro buraco tá valendo a matéria agora disse que o time tava indo pro buraco só foi por conta disso ou seja só foi por conta disso ele não treina pelo jeito ele não treina na verdade é preocupante dessa frase ele achar que ele não tá indo que ele não foi que a pontuação tá ali mas que tá tudo apertando mas que não tá indo pro buraco que ele conseguiu enxergar isso hoje se abrir um pouquinho o horizonte vai ver que esse desempenho hoje contra uma das portas mais abertas que o Sporting mostra que vai ser uma reta final bem complicada tem de ser eu acho que o primeiro tempo eu acho que o primeiro tempo sabe no final das contas foi uma tapa na cara de quem é cego um tapa na cara de quem fecha os olhos um tapa na cara de quem tenta com cobertor curtíssimo encobrir as lacunas os erros e a completa falta de solução que Anderson Moreira conduz o Sporting há alguns meses há alguns meses do mesmo jeito que Anderson foi elogiado aqui ainda que com algumas observações naquele início de ano podendo ter rodado mais o time no Pernambucano era basicamente esse o ponto que a gente criticava poderia ter testado mais alguns jogadores da base descansado alguns jogadores mas as respostas eram muito positivas agora as decisões são inacreditáveis e a resposta é muito 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 negativa tá porque essa patinada que o Sporting tá dando Anderson fez o melhor esporte dos últimos anos Anderson fez o melhor esporte de se dar gosto de ver dos últimos anos fazia tempo que você não via um time do esporte que você apreciava ver aquele time só que ele tem que saber que os elusivos existem como existiram só que tem momentos que as críticas precisam ser escutadas e ser absorvidas e entendidas exatamente Cauê então a gente viu o treinador virar passageiro tá não conseguir criar soluções não conseguir adequar não conseguir procurar variações para o time tá cansa de repetições cansa de tentar manter tudo de uma forma equilibrada e existe algo que parece muito enraizado nesse trabalho dele que é uma falsa meritocracia tá que na verdade é apenas medo receio de mexer em peças a ponto de que o esporte tem dentro do seu elenco um jogador condenado por manipulação de resultado e aí o cara treina o cara vai é direção é o cara treina o cara vai para o culto dos jogadores a direção do esporte ela não consegue ter nenhum envolvimento mais dentro do trabalho virou passageira também o Anderson é passageira a direção é passageira tá e tudo muito aderível é muito difícil entender como um clube tão aderiva como um clube tão conduzido por ninguém pode chegar em algum lugar porque repito as escolhas são beirão inacreditável os reforços que a diretoria trouxe e que entregam tem mais tem mais lastro prévio porque a Luiz Fabrício Daniel e Felipe tem mais lastro prévio do que Ronaldo do que Labandeira do que Peglo os caras são mais jogadores os caras entregam mais quando entram em campo e os caras não jogam os caras só jogam quando tem uma lesão quando tem um Deus nos acuda quando tem uma suspensão porque basta ter 20 minutos ruins Felipe fez 20 minutos ruins 30 minutos ruins contra o Havaí já perde a posição de novo tá Fábio é um crime Fábio 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 ter saído do time para Ronaldo voltar é um crime porque Fábio Matheus dos quatro volantes oscilou 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 quando o time decaiu oscilou mas se você ver da oscilação vamos dizer de 0 a 10 foi o que oscilou mas dentro de um contexto não é um cara que oscilou feito o Ronaldo que de 2 em 2 jogos a gente coloca ele em ter os piores não existe e é isso não tem meritocracia nenhuma o que tem é isso é um elenco que cresceu demais dentro do clube por conta dos bons primeiros 4 ou 5 meses tá um treinador que se enraizou com esse elenco e uma diretoria que transita entre a falta de conhecimento a falta de capacidade de percepção e a extrema covardia o extremo medo de mexer em pontos que possam desarrumar o que se convencionou que tá muito bem harmonizado a permanência de Cariús depois da condenação antes da condenação você pode utilizar o argumento de que todos devem ser julgados condenação na justiça desportiva porque na justiça comum também tem toda esperar os processos tudo Cariús foi condenado já pela justiça desportiva Cariús não vai seguir com o elenco desculpa ele não vai seguir ele não vai ter mais chances de jogar nessa temporada ele segue com o elenco nem na próxima e ele segue com o elenco por que motivo por que motivo pra não desagradar pra não desagradar quem Vagnelov Sabino trouxeram ou a justiça ou a justiça do STJD foi errada os juízes porque das duas um ano isso é claro das duas um ano ou você mas aí passa por um pouco disso que o Fred tá falando veja só o esporte foi entrevista do Daniel Leal pro diretor jurídico do esporte acho que o vice jurídico do esporte ou seja não foi Yuri não foi Carreiras mas foi um dirigente de primeira ordem do esporte e obviamente ele falou e ninguém contestou então é aquilo mesmo aquilo ali é o que a direção do esporte entende que 50, 100 mil reais de um valor de grandeza poderia atrapalhar os milhões que um possível acesso à primeira divisão vai dar eu achei assim particularmente eu achei assim uma visão nesse ponto específico muito rasa e assim e também muito de quem não sente no bolso porque ninguém que tem de ver se uma empresa faria um negócio disso assim futebol tem uma por exemplo eu não consigo imaginar uma saf mas assim uma gestão de saf ou seja alguém que entrou e botou dinheiro pra falar não esses 500 mil reais nem vai nem vem é o dinheiro é o dinheiro do cara porque dirigido abnegado o dinheiro não é dos caras não o dinheiro é do clube é gerado do sócio é gerado de outra forma é óbvio que o cara sente que você trabalha com toda a responsabilidade imagina eu que trabalha com toda a responsabilidade possível na gestão mas no fim das contas não é um dinheiro seu não é algo que você que muda sua vida de toda forma então assim não 50 mil veja só o esporte não acho que o esporte tenha condições de achar que 100 mil reais é troco não nunca apareceu o esporte está devendo não sei quantos milhões problema danado para pagar não acho que seja 50 que isso custaria o acesso e não pode ser gerido dessa forma não primeiro acho essa declaração tão inacreditável porque essa declaração simplesmente ela deixou muito claro o que todo mundo sabe o time está a direção está nas mãos do time porque você na hora que você você externaliza algo disso diz assim ó aqui ó meu irmão é pra não ter problemas e tal não sei o que veja só tipo o que é que falta o nível de gravidade não é tipo não é o cara tá machucado que ela tá sendo subutilizado vai ser tipo por deficiência técnica não é tipo não é nada disso não o cara jogou com a gente o ano todinho não faz isso não é simplesmente algo gravíssimo que tá ali e a decisão mesmo ela poderia ter ela poderia ter outros caminhos mas ela foi tomada pra não eu usei a palavra conduzando pra não melindrar o elenco exatamente se o esporte virou veja só a direção veja só pra não melindrar uma coisa que eu nunca falo mais aquele pronunciamento aquele pronunciamento pra encerrar aquele pronunciamento aquela imagem aquele pronunciamento que o esporte fez pra 2024 subindo ou ficando ou caindo sei lá o que aquilo ali deveria ser deveria ser o ponto de partida da reformulação do esporte aquele pronunciamento por tudo que aconteceu com a relação com a torcida que nunca mais foi a mesma desde então o print daquele pronunciamento deveria ser o ponto de partida de um novo elenco do esporte isso eu acho que muita coisa muita coisa tem acontecido sabe Cássio e que fica claramente faltando uma mão o presidente é muito distante muito distante tenta não tenta não linkar a imagem dele ao futebol mas um aviso ao presidente será linkada tá se o esporte não conseguir esse acesso se arrastando no bando na última vaga que seja dificilmente o Rio Romão terá qualquer futuro à frente do esporte porque será marcado por sua pelo seu distanciamento como foi o Silvio Guimarães inclusive pelo seu distanciamento Cássio inclusive por aquela péssima condução no caso Augusto Carreiras porque se ele quisesse ter mantido Carreiras porque ele não teve não bateu no peito lá e disse não eu vou manter Carreiras eu confio nele pô jogou uma saída de Carreiras depois colocou como diretor sei lá no que e Carreiras continuou com o mesmo cargo no ano passado sem problema que ele continue o presidente tem que colocar que ele confia não tem que ser quem eu goste quem Cássio goste quem a torcida goste não se o Yuri se o Yuri acha que Carreiras era a pessoa certa o que ele não poderia ter fingido que tiraria Carreiras por uma questão sei lá de que tá pra depois trazer acho que eleitoral pra depois trazer que teria um executivo teria um outro cargo e acabou não tem problema eu falei se ele não teve peito ele não teve peito pra vir ao público dizer que ele ia manter carreiras tá assim como ele nenhum outro diretor tem peito pra dizer o esporte não vai manter no elenco um jogador que foi condenado por manipulação de resultado tá um jogador que não pode jogar futebol em 2023 e em 2024 mas quando você fica refém de um sistema interno que se estabeleceu né de um elenco que criou um rei na barriga ali dentro do esporte e o treinador se enraizou com esse elenco quando você deixa essa situação virar tão grande que começa a sufocar todas as possibilidades a ponto de que o treinador não utiliza efetivamente na sequência os reforços trazidos pela direção Fabrício Daniel foi um bom reforço Fabrício Daniel quando anunciado foi tratado como um bom reforço foi concordam? foi um bom reforço sim teve sequência nenhuma jogou melhor quando entrou do que Labandeira Perninho e Peglo vem entrando melhor não só nesse jogo mas ele não teve sequência ainda que ele não ache sempre que ele entrou ele foi melhor do que Labandeira Edinho mas a comparação também não cabe porque ele não teve nenhuma sequência como Labandeira teve e como Edinho teve perfeito Alan Ruiz foi considerado um bom reforço não teve sequência foi considerado um bom reforço aliás ele só conseguiu ter uma sequência quando o Jorge estava fora e foi bem estava indo bem inclusive e Alan Ruiz é pretenido pelo treinador Felipe foi um pedido do treinador Felipe foi pedido insistido veio de Anderson a demanda da contratação de Felipe Felipe foi um bom reforço foi Felipe ganha sequência não ganha Felipe não consegue ganhar a posição de Ronaldo na cabeça do treinador ele hoje deu entrevista dizendo que Diego Souza ele estava pensando em usar Diego Souza há meio tempo porque Wagner Love ainda é titular no esporte depois de 12 13 partidas horrorosas e não jogou campeão hoje não fez o gol mas não jogou o gol foi totalmente sem querer por que Wagner Love é titular do esporte por que Pérgola é titular do esporte por que o esporte contratou Michel Lima por que o esporte pagou para ter Negeba nessa reta final e nem para o banco vai exatamente e nem para o banco vai então assim porque futebol para a minha gada é isso é muito muito fora da linha a gente tem já uma série enorme de superchats e a gente vai precisar ler para que o programa ande para a gente ter dinâmica então Pedrão vamos colocar aí Pedro eu não consegui rapidinho Pedro só um segundo eu não consegui ler todos então Pedro se você foi identificando temas próximos você vai colocando na tela dessa forma não precisa ser em ordem não você pode criar uma ordem aí que a gente que ajude a gente a seguir o programa o teu som está perfeito certo não está mas a imagem está ruim está bem ruim não sei se tu vai querer fazer para tentar normalizar mas o som está perfeito dá para te ouvir perfeitamente é só a imagem vamos focar no som então por enquanto para não ter que ficar um para para do programa depois eu tento ajeitar a minha imagem a primeira superchat é na tela de Rodrigo Brito 1090 valeu Rodrigo vários absurdos vou focar na ausência de goleiro um goleiro até tem o que não falta é goleiro no elenco se juntar não dá um se juntar o adjetivo de cada um não resolve exatamente bronca nenhum deles é confiável se subir por se subir eu acho que nenhum se credenciou a permanecer no elenco nenhum renan renan está credenciado porque tem contrato viu não esqueça é não é nem se credenciar financeiramente mas se credenciou seria para ser reserva ele não seria até porque em caso de acesso se renan for o titular ano que vem vai ser já está sendo a perreira na B meu Deus mas eu acho que esse em caso de acesso é até bom a gente começar a falar menos nisso em caso eu sempre trato em caso se subir em caso é acesso porque a gente vai falar mais para frente a chance nesse momento a chance de não subir é bem razoável bem razoável vocês mudariam de goleiro para segunda-feira não sei eu não eu fico no bem antes de chegar para a gente estava falando aqui está naquela fase de o melhor que está fora só que a broca geralmente é o lateral é o ponta mas você ter essa discussão com o goleiro é muito preocupante é a sequência é a sequência do goleiro que está jogando tem horas tem horas que eu acho que a defesa do esporte se portou melhor com o Renan eu acho que a defesa meio que fica mais desesperada eu acho que a defesa do esporte não se porta bem há bastante tempo eu 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 voltaria com o Renan para o gol eu também eu voltaria com o Renan para o gol eu acho o Renan menos problemático veja só o Dente salvou um jogo aqui outro ali mas assim erra bastante é inseguro o cara veja só ele falhou na transmissão na transmissão é uma análise de que não falhou veja só eu acho que ele falhou no primeiro gol falhou eu acho que ele falhou no primeiro gol falhou falhou e assim tomou três gols no primeiro ataque no primeiro tempo assim ah mas um chute ah mas um pô mas assim esse ah mais toma até qualquer um eu insisto se você está no G4 se você está brigando para ficar no G4 o seu goleiro precisa fazer alguma coisa o seu goleiro não pode ser um goleiro onde tudo é resposta onde tudo é justificável porque se for para ser bota tudo da base se tudo vai ser justificado seu goleiro precisa evitar seu goleiro precisa salvar precisa fazer coisas ele precisa sair da normalidade porque se for para ficar na normalidade você fica no meio da tabela você fica para baixo e se for para ficar no meio da normalidade tu bota outra figura e nesse momento há bastante tempo era assim com o Renan o Jorge entrou infelizmente e o bisou no ambiente e é assim com o Dente também é muito raro é muito raro é só ver a quantidade de gols que o Sport até para ilustrar até para ilustrar o Sport chegou com esses três gols de hoje chegou a 31 gols 31 gols sofridos é a mesma quantidade que o Sport sofreu em toda a campanha de 2022 nas 38 rodadas de 2022 sofreu 31 e ficou em sétimo lugar como é que o time está no G4 agora e toma a quantidade dessa com a defesa que na primeira divisão funcionava é porque a cabeça de área não marca o goleiro é muito pior do que quando era Maílson quando era outro o time não joga a bola como é que é? o time não rola a bola não desarma não desarma muito boa eu vou ter uma palavra aqui que é a seguinte o Dênis deixa sempre o Sport mais vulnerável a sofrer o gol tá? faz talvez consiga fazer eu não consigo defender Renan eu acho que é muito próximo é mas imagina só Cássio eu acho que não sei o que é melhor que é pior não eu acho que Renan não faria pior eu acho que eu só acho que entregava menos gols veja só Dênis ia dando o quarto gol hoje entre eles sabendo ali mas ele também foram dois lances foi dois lances poderia ter sido por muito pouco não foi pênalti aquela bola por muito pouco tá? então assim foi muito mal contra o Criciúma tá? não resolve não resolve não faz ok pegou uma grande bola contra o Londrina eu acho que Renan é mais estável e outra coisa qualquer coisa vai de Jordan qualquer coisa vai de Jordan mas não pode aceitar ter um goleiro que passa intranquilidade porque ainda tá acontecendo isso Renan mesmo não fazendo milagres ele não passava intranquilidade no recuo no toque de bola agora os jogadores tem medo de recuar bolas alçadas Fred acho que essa é a questão que ele não consegue nem encaixar a bola que ele precisa socar essa bola mas Renan também é pra isso ele não consegue muitas vezes encaixar então mas Renan também tinha isso eu concordo com Cauê veja só Renan não faria esquecendo o que era Renan a gente só tá esquecendo o que era Renan eu acho que é uma diferença de um pro outro o que eu acho é que simplesmente é o atual tá tão mal que aí você lembra que de repente o outro eu acho que o outro pra mim nunca passou tranquilidade também então assim fora até trocar o outro goleiro na verdade eu acho que nesse momento o esporte tá refém de um problema e não tem muita solução não o que eu tô dizendo pode ser Renan vamos de Jorda vamos de Jorda que a falha dele é a falha que acontece seria assim a média de gols a média de gols desde quando assumiu o Denis aumentou de gols muito maior muito maior mas veja porque a defesa virou peneira mas veja a defesa virou peneira também não pode a gente também tem que tem certas coisas que a gente precisa também ponderar mas assim a defesa virou peneira ele falhou do Sabinho mal pra caramba é assim é muita gente o Sabinho quase entregou um gol no final mas assim o goleiro também tá sendo uma figura determinante também o gol ele vem errando o gol que toma hoje ele vem errando lembrar aqui o gol do lado do Londrina foi uma falha dele isso o gol do lado do Londrina foi uma falha dele eu comparando com o outro é o seguinte Renan é aquele goleiro que as bolas fáceis ele não pega esqueça não é que seja aquela falha clamorosa mas aquela bola no cantinho que a gente brincava que era falta que ele não sabe se colocar já Denis é aquele cara que com as bolas mais difíceis ele consegue agora ele erra nos basicões e o basicão incomoda muito mais o basicão expõe mais o basicão expõe o basicão da bola recuada e o cara vai tocar pronto porque muita gente perdeu a confiança em Jordan porque é um basicão do cara vai repor a bola ali com os pés e deixa a bola passar que ali foi um azar não é um erro não é um erro lógico mas é muito mais um acidente um acidente e pergunto contra o Vitória que ele conseguiu evitar isso e depois se esqueceu um com o outro eu acho o Renan um cara que tem uma eu acho que tem mais confiança nele também acho do que Dennis acho que Renan é um goleiro tem mais confiança em si mesmo não entregando tanto já Dennis é um cara que é meio que sente sente é aquele cara que sabe que vai fazer merda sempre foi assim na carreira né digamos é exatamente é aquele cara instável que sabe que vai fazer merda Renan tem um pouco mais de confiança em si mas não quer dizer que ele vai fechar o gol pelo contrário bola fácil entra só que ele não falha lances tão grosseiros como os lances que Dennis vem falhando em compensação Dennis algumas bolas que teoricamente vai ali no gol e é fácil de pegar ele vai lá e faz e que Renan não pega então assim veja é uma troca mas eu acho que ele precisa perder a posição seja pra quem for não dá pra ficar indo pra um jogo o cara tá tomando dois, três gols todo jogo tá mas vamos em frente com mais super chat por favor Pedro João Vitor Coelho valeu João valeu pela força tá inclusive mandar um abraço também por muita gente ficou impossível falar o nome de todo mundo mas muita gente lá no retiro que veio falar que mandou um abraço que acompanha a gente há dez anos e por aí valeu demais a todo mundo tá a galera começou muito tá fazendo dez anos antes que vem e foi até difícil sair hoje viu teve um telecast teve um primeiro telecast lá que a galera se juntou e virou um jogo esse aí se tu tivesse desperto pegava o descantamento do celular apertava o rec chegava com o arquivo e mandava o jeito de dormir era só botar no ar para reproduzir foi menino aí João Vitor Coelho diz o seguinte existe algum trabalho acadêmico-científico que explique a teimosia dos técnicos Vidi Enderson e Abel do Palmeiras primeiro acho bem importante separar Enderson e Abel do Palmeiras vamos focar em Enderson não tá falando da qualidade existe um planeta um sistema planetário separando os dois eu tento vou tentar olhar pelo lado de Enderson obviamente ele é a pessoa indicada para fazer isso mas veja só ele no trabalho dele nos últimos dez anos nesse formato de pontos corridos ele conseguiu conquistar essa competição três vezes por três clubes diferentes e ano passado até a reta final estava dentro do G4 foi demitido mas estava dentro ou seja foi praticamente outro acesso que ele conseguiu e eventualmente se ele trocasse treinador hoje e o esporte subisse de divisão ele faria parte de toda uma análise em relação a campanha em caso de acesso ou seja ele é um treinador que consegue ficar nesse cenário de disputa pela vaca pelo lado dele ele deve falar porra eu consigo fazer as pessoas criticam muito as pessoas criticam muito mas eu consigo fazer já ganhei esse campeonato três vezes estou aqui mesmo com alguns problemas mesmo com a saída de jogadores como a do lateral esquerdo que era titular e vinha bem até a denúncia e depois a suspensão pela de Cariújo por manipulação de resultados a saída de Juba que está fazendo muita falta na ponta esquerda sobretudo porque a relação entre o Felipinho ainda consegue perder alguma coisa conta do lugar de Juba no Red absolutamente quase nada e com isso tudo ele está tentando fazer um cenário onde ele consegue qualquer vaga mas ao mesmo tempo ele não pode ser refém disso ele não pode ser refém disso eu consegui e agora vai ser de novo ele não pode achar que essa receita é a única receita possível porque aí você fica simplesmente observando algo que não existe mais ele não pode achar que o esporte hoje continua ele quer tentar buscar soluções para um time de uma forma de jogar que há meses a gente já está na escala de meses de meses porque o esporte joga mal há muito tempo assim três jogos quatro jogos para mim o esporte já está na escala de meses jogando mal de muito tempo jogando mal então assim ele não pode e ele não pode ficar querendo trazer aquilo porque já faz tanto tempo que seria a mesma coisa ele tentava fazer o que o Botafogo jogava tentava fazer o que o América Mineiro jogava porque já está muito no passado ele precisa colocar uma solução nesse momento e nesse momento ele simplesmente não consegue se reinventar os outros times as outras campanhas oscilaram menos mas todas elas oscilaram e ele conseguiu ultrapassar isso eu acho que eu acredito que Anderson consiga ver isso tudo com uma grande oscilação só que está demorando muito essa e as peças que o esporte nesse momento não são suficientes para dar uma resposta do tamanho que ele conseguiu em outras oportunidades ao tentar fazer a mesma coisa todos os jogos basicamente com as mesmas peças e os resultados não estarem vindo de uma forma satisfatória porque nos últimos seis jogos o esporte tem duas vitórias uma delas sobre o Lanterna no único chute na barra no último minuto do jogo e outra diante do vice-lanterna foi uma goleada mas até sair o primeiro gol o vice-lanterna estava bem na partida estava talvez até melhor do que o esporte no jogo estava no mínimo equilibrado os outros jogos estão perdendo do Havaí até outra bola leva três gols do Cristiano em casa leva um 0-3 da Ponte Preta em casa tem que reagir é um jogo morto contra o Botafogo de Ribeiro Preto meu Deus do céu aquele jogo é engraçado eu costumo dizer aquele que foi o jogo mais irritante do esporte esse ano foi aquele da passividade que o esporte teve naquele dia tudo isso que eu falei tudo isso que eu falei foi a série invita que o esporte está agora exatamente patinando um dos piores times do campeonato está pontuando todos os jogos mas está pontuando o esporte formou 10 e 18 é muito importante se você criticar criticar quando está criticando nesse momento mas está ganhando aí para também veja só eu acho que tem porque assim Cabral você estava no estádio Fred Cabral foi muito preciso quando ele fala quando estava 0-3 Cabral finalmente ele chamou de Pororoca foi o encontro dos rios foi muito bom hoje era o encontro do mau futebol que o esporte tem há muito tempo e de um péssimo resultado que uma hora vai acontecer eu falei da abertura hoje foi a tapa na cara do século mas é porque na transmissão Cabral deu o nome disso Pororoca e foi muito boa Pororoca que é o encontro dos rios para quem não conhece é o encontro dos rios é o rio negro e Solimões ou estou viajando a mão acho que é rio negro com Solimões acho que é Pororoca e isso não está enganado eu estou ignorando desculpa mas tem o encontro lá do rio mas enfim Cabral falou isso e eu acho que é verdade e o 3x3 não muda porque o 3x3 o esporte estava muito descaracterizado e veja só no fim das contas ele estava descaracterizado com as peças como o Fred falou que não são utilizadas mas que a reação dentro de um 0-3 só aconteceu justamente pela entre aspas descaracterização do esporte porque mesmo o esporte estando mal o esporte tem uma característica Enderson mostrou que ele sabe veja só Enderson mostrou que ele sabe que Paglow não viraria aquele jogo nunca ele sabe que Paglow não tem condição de deixar o esporte mais ofensivo ele tirou a criança Fred ele tirou a criança olha tira a criança e entra o jogador de futebol exatamente foi isso mas aí ele sabe disso mas como foi preciso tanto tempo isso porque a gente não sabe ele vai escalar de novo é isso que eu estou dizendo a gente não sabe se Paglow perder a titularidade ele simplesmente foi substituído mas aqui ele se apega ao modelo ao formatinho Totó do jogo a gente não sabe quem é a peça ali é Paglow quem é a peça ali se não for Paglow é Michel então pronto ou o outro mas é isso que eu estou falando ele está refém disso e ele está eu estava tentando entender por ainda eu acho que ele está refém disso e está convicto de que essa é a única forma de sumir eu particularmente não acho que seja eu acho que na verdade essa é a única fórmula para talvez tirar o acesso de um time tão encaminhado para sumir é simplesmente engessar e não deixar o time ter os seus melhores jogadores em campo quando o time não tem os seus melhores jogadores em campo alguma coisa está errada eu acho que ele acha que é a única forma do elenco continuar com ele essa parte do elenco é muito difícil vê só Cássio ele tomou 3x0 certo por que não deixou Paglow por que não deixou Paglow deixa Paglow buscar o placar por que bota Fabrício Daniel que ele não bota em jogo nenhum bota Paglow que ele confia como é como é mas o que eu ia dizer que eu não entendo é o seguinte supondo que fosse isso supondo que fosse isso como é que poderia como é que pode como é que pode ser razoável um jogador que chegou na metade do campeonato que ficou 8 jogos sem poder jogar porque ainda tem uma punição que o esporte contratou um jogador punido a grande convicção a grande convicção do esporte da contratação como é que esse jogador especificamente estou falando assim um jogador que não está desde janeiro não está desde lá que ele chegou na metade demorou para entrar e de repente uma possível série eu estou dizendo que não existe porque eu não acredito porque eu acho bizarro se fosse o caso como é que tirar um jogador com essa característica dentro do elenco pode ser um problema para o elenco eu não vejo sentido ele não quer aí não é para o elenco não aí não é para o elenco passou dois meses para jogar e ainda assim se você tirar você arruma um problema no elenco pelo amor de Deus eu acho que tem duas visões também para essa pergunta que foi feita às vezes tem um jogador que quer calar muita gente que tipo o que eu estou pensando vocês vão ter que engolir e para mostrar em um momento que ele está certo e essa teimosia que é muito no limite o que é que ele acredita e o que é muitas vezes ele está passando do ponto e o outro ponto que eu acho que é o que Anderson não conseguiu fazer mais uma vez na sua carreira é saber se desprender de certas situações como o Fred estava dizendo ele sempre está voltando para o mesmo padrão de time desde o começo da temporada aquele time que o Carlos estava dizendo que há muito tempo já não aparece mais ele está lá sempre preso então como disse o Fred bastou ter uma oscilação desses novos jogadores ele estaria recorrendo a Juba hoje se Juba ainda estivesse também ele nunca preparou esse esporte para ter um outro cenário que não o mesmo cenário do começo da temporada então não tem como ter nenhum tipo de mudança porque na convicção dele é Fabinho é Ronaldo é Jorginho é o mesmo time padrão ele só não coloca Juba porque Juba já não faz parte do elenco mas é a mesma lógica que ele sempre vai é talvez a bola de segurança dele que não dá mais segurança nenhuma e aí por isso que ele acaba se não se desfazendo daquilo que ele conseguiu fazer nessa temporada de melhor ele está tentando a cada jogo tentar resgatar aquele mesmo time e parece que não vai conseguir porque o time já não responde daquela maneira dificilmente e ele dificilmente vamos para mais um superchat esporte meu amor valeu esporte pela colaboração hoje vocês vão concordar hoje vocês vão concordar com o que falei que o Anderson foi para ter caído desde oito ano falava sobre seis e treze dois mil e seis dois mil e três ele está dizendo sobre dois mil e seis dois mil e três mudanças para poder subir com o Anderson não sobe veja do ano passado a derrota do oito ano ela é um dos avisos um dos avisos 0 a 0 eu acho que ele é derrubado as coisas começam a dar errado e vem se arrastando há algum tempo tá existem alguns jogos que foram avisos que precisavam ser compreendidos para mim para mim a chave a chave virou vai fazer um turno agora que a chave virou depois disso teve até a boa atuação com o do Ceará mas para mim a chave virou lá na Arena Condá Chapecoense Esporte a chave virou para mim quando o esporte estava sendo pressionado e aos 42 minutos do segundo tempo ele troca dois atacantes por dois atacantes aos 42 minutos do segundo tempo o esporte tomando a pressão e foi incapaz incapaz de colocar um volante a mais galera vamos dar dois bombas para cima vamos segurar isso para cá que é importantíssimo para a gente trazer essa vitória a partir dali eu comecei a me preocupar com a forma com que Anderson estava se amarrando ao trabalho tá de lá para cá os sinais vieram o jogo contra o Mirasol o esporte não teve chance na Ilha do Retiro completamente dominado completamente dominado veio o jogo do Vitória muito mal também muito mal também tá e foi perdendo a força dentro de casa sem mostrar um nível de atuação melhor fora e aí a matemática começou a ficar clara para mim que não a matemática começou a ficar clara que não ia fechar é eu não sei em que momento Anderson deveria ter caído se foi como ele fala depois de oito anos mas eu acho que o esporte perdeu o bonde da demissão de Anderson porque já há algum tempo eu sinto que Anderson está nunca chegou ele nunca chegou no limite extremo o limite extremo para ele seriam dois resultados ruins em sequência como o Cássio falou talvez se Diego Souza não entrasse e não salvasse o time contra o ABC ele tivesse caído ali talvez estava em jejum lembrando aquele jogo quebra um jejum de cinco jogos seria talvez se Fabrício Daniel não tivesse feito o gol na última bola do jogo contra o Havaí a derrota contra o Havaí com o empate dessa noite talvez formasse um cenário de demissão agora eu acho que o 3x0 do primeiro tempo hoje para mim já é a demissão porque assim o Bahia demitiu na 33ª rodada eu vou sempre repetir isso a gente acabou a 31ª ou seja o Bahia ainda ficou mais duas o Bahia demitiu Henderson na 3ª posição a 5 pontos do 5º a 5 pontos do 5º o esporte hoje é 3º é 2º lugar 2 pontos do 5º e o esporte só tem mais 3 jogos em casa e um deles contra o 5º que joga hoje muito mais do que o esporte que se botar 2x0 na ilha não leva um empate nunca nunca não estou dizendo que o Atlético vai chegar e ganhar no esporte não mas o roteiro do jogo vai ter que ser o roteiro perfeito a primeira bola do esporte tem que entrar a segunda bola do esporte tem que entrar porque hoje o Atlético é muito mais time que o esporte muito mais time é só ver o Atlético é um dos melhores ataques do campeonato com essa defesa do esporte que viram a peneira os caras vão bater e o esporte hoje não sabe sofrer o esporte é um time que não sabe sofrer e o Atlético vai bater é isso Felipe Oliveira fecha com o Hélio para a reta final Felipe veja só eu não sei se a troca é treinador eu tenho todas as queixas com o Henderson nesse momento eu sempre acho que seria mais fácil subir com ele essa foi a minha palavra mas hoje não é mais é mas assim mas porque você fala isso porque é um treinador que tem capacidade é um treinador que tem resultados expressivos na série B sobretudo na era dos pontos corridos mas a gente vai dizendo isso vai dizendo isso em todas as rodadas assim não há uma sinalização de que esse treinador possa fazer algo diferente aí por exemplo ele fez algo diferente hoje com 0-3 era uma situação de desespero a gente está falando aqui surpreenderia o buraco só foi 3x0 lembrando ele disse que ele só mudou quando estava 3x0 porque para ele estava se tornando buraco no 3x0 e alguém aí ele fala terminou o jogo dessa forma melhorou foi a Ponte Preto teve 3x1 finalização no certo primeiro tempo o Sport teve 6x1 no segundo tempo é claro outra situação situação de jogo mas teve muito volume mas veja só a gente está tão assim alguém ganhou a posição Ruiz ganhou a posição Felipe ganhou a posição Fabio Estrela ganhou a posição a forma de trabalhar de Anderson é tão engessada nesse cenário que a gente simplesmente não consegue dizer que uma boa atuação sobretudo numa comparação com quem vem jogando tão mal que seja o suficiente para ganhar porque de repente aquele cara cumpre uma função que ninguém enxerga mas enfim é muito ruim imaginar que contra o Juventude muito ameaçado fechando a rodada fechando a rodada o Atlético Guarani vai pegar o Atlético Guarani vai pegar essa Ponte Preta que jogou com o Sport lá em Campinas Guarani e Vitória jogam em Salvador se o Vitória ganhar aí o Sport no saldo poderia ficar na frente do Guarani mas querendo ou não ainda tem o Novo Horizontino com 52 que se ganhar vai 57 e o Sport se perder seria ultrapassado resumindo se o Sport não pontuar com o Juventude e a chance de sair em jogo em Caxias do Sul a chance é muito grande aí dentro do cenário de pressão gigantesca se tivesse vencido hoje já seria contar jogaria com 4 pontos poderia até perder contra o Maria eu não consigo achar que Péglas não vai ser titular que Ronaldo Fabinho por ali no máximo mudança de um assim que vai ser tudo a mesma coisa que vai sair dois volantes ou seja não é só a troca não e de repente eu disse será que contra o Juventude não é melhor jogar com 3 volantes jogar um pouco mais retraído deixar o adversário porque o Juventude está pressionado também sentir um pouco o jogo porque o Sport nunca sente o jogo todo mundo faz 1x0 todo mundo faz 1x0 nunca o Sport todo mundo faz 1x0 nos times mais competitivos claro se tirando ABC e Londrina todos os outros abrem o placar aí eu não consegui achar que de repente o Sport será um time mais precavido mas poderia até ser e não dar certo mas se isso acontecesse pelo menos você enxergaria tentou fazer algo diferente mas não vai ser dois volantes três atacantes um ponto aqui não rende nada um atacante que está com um jejum de boas partidas há muito tempo você será surpreendente se não foi isso eu estou com a sensação que ele largou Péglas eu estou com a sensação que hoje Péglas largou que ele largou a medida do primeiro tempo é de quem largou o cara sabe que aquela tomada de decisão dele de tirar o cara ali no primeiro tempo é um cria um um abismo para o cara e que esse cara para voltar eu acho que é ali ele largou claro que ele não acredita que Péglas era capaz de fazer mais nada eu acho que ele largou Péglas e Ronaldo não sei se Ronaldo o Ronaldo tem essa convicção não porque Ronaldo pode ir na linha Fred de eu precisava botar o time mais à frente então tem que tirar o volante Péglas não Péglas foi a incapacidade física técnica física de resolver eu sempre disse a mesma coisa de Cássio é a melhor forma a forma mais fácil de subir é com Ederson hoje a forma diferente hoje a forma diferente a forma mais difícil de subir hoje é com Ederson qualquer mudança hoje qualquer mudança é melhor porque o esporte simplesmente não tem mais futebol de um time que vai subir porque a gente acha que vai ser diferente das últimas sete rodadas quando a gente não pegou quando o esporte não enfrentou o esporte enfrentou o que há de pior no campeonato nessas rodadas o esporte enfrentou o que há de pior no campeonato os piores times os times sempre sem motivação e patinou brutalmente brutalmente o esporte esteve muito perto do ataque ABC esteve muito perto de perder do Havaí esteve muito perto de ser goleado pela ponte em casa não de perto meu único meu único apego ainda a Ederson Fred é o fator novo porque pra quem já teve a capacidade de trazer dar o pouso esse fator novo pode pode vir o o enterra o meu receio é esse meu único receio eu 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 não eu não acredito que Ederson vai conseguir destravar isso daí não ele pode até conseguir o acesso serificar mas vai ser nesse ritmo de muito mais os jogadores individualmente resolvendo alguns jogos e a sangria na defesa de alguma forma diminuindo reduzindo e aí na frente a turma vai achar alguma coisa do que propriamente Ederson modificar esse cenário e reencontrar algum esboço de time e aí tem uma questão Fred também rapidinho que é se há uma bola de segurança no mercado dentre esses treinadores exatamente mas eu cheguei no ponto que não precisa da bola eu hoje você está falando na perspectiva de que a pessoa que vai estar chegando para esse momento com a saída dele ele vai fazer algo que a gente está comentando aqui ou será que essa pessoa que vai estar chegando ela entende o processo de cada momento de cada atleta porque se chega um treinador e começa a colocar na cabeça eu vou querer pego eu vou querer que Edinho continue entrando seja uma opção o concursado o concursado o concursado é o dono da casa tem que ser titular essa observação é perfeita eu apertar de algumas pessoas chegar e dizer ah Fred está criticando muito Fred está torcendo contra Fred quer dizer que o esporte não suma para dizer que já sabia se você observar eu sempre coloquei o esporte aqui como favorito ao acesso quando virou o turno já de baixo tem muita crítica a gente foi lá e colocou o esporte na primeira posição ali naquele naquele naquela lista que a gente faz de favoritismo eu sempre o que eu mudei de opinião ao longo do tempo foi que eu achava que o esporte tinha plenas condições de subir com margem e já há algum tempo eu venho achando que se subir vai ser se arrastando como está sendo até aqui só que agora eu já acho que o esporte começa a deixar de ser um dos quatro favoritos a subir eu já acho que tem que ter uma conjuntura favorável para subir tem que fazer mais do que o normal tem que fazer mais do que o normal para subir e por exemplo como o Cássio falou da lógica o esporte sai do G4 segunda-feira que vem eu não vejo esse time com perfil de quem vai sair e voltar para o G4 com uma sequência de um jogo em casa e três fora não importa se o Mirasol se o Ceará não importa a Ponte Preta não faz gol e ninguém fez três se o esporte pegar o Ceará desmotivado fora de casa os caras de Ceará jogarem a bolinha 2x0 rápido como foi porque esse é o esporte que vem sendo então assim é fundamental aí se você dizer Fred você tem certeza você tem certeza que se Anderson tirar Ronaldo tirar Pé colocar três volantes fora de casa passar a jogar com dois atacantes dar um jeito de Rui jogar com o Fabrício jogar Diego Souza jogar Love para o banco você tem certeza que o esporte sobe é claro que eu não tenho mas dá para ter certeza que não vai ser a mesma coisa que está se vendo aqui em contato então é a mesma coisa de um treinador ah quem são os nomes El dos Anjos não sei se vem acabou de subir para Sandu vai vir emprestado igual a Sérgio Guedes veio naquele ano vai tirar como é que vai ser ah vem Guto Ferreira um treinador muito parecido com a linha de Anderson mas pelo menos é um outro treinador um outro nome dá uma zerada no processo então deixa Thiago Largue que o esporte contratou aí para ser base no ano que vem não sei veja só eu não sei a única coisa que eu sei é que a decomposição do time é assustadora e eu não sou um cara de ficar procurando explicar cada gol sofrido por falha individual porque muitas vezes a falha individual ela é resultado de vulnerabilidade tática de vulnerabilidade geral de postura então assim ficar culpando sempre o jogador pelos gols sofridos para mim é uma grande distorção porque uma coisa que acontece uma vez como foi a falha de Jordan lá contra o CRB eu posso dizer não Jordan ele merece a segunda chance aquilo foi um acidente para Jordan agora todos os jogos todos os jogos o esporte leva dois gols três gols dois gols três gols dois gols três gols para mim não são falhas individuais para mim é um conjunto tá que gerou esse que gerou esse cenário vamos para mais superchat Henrique Pereira o time de Anderson levou três gols do primeiro tempo em casa do pior ataque da competição e o esporte conseguiu empatar o jogo você vê que Henrique Pereira se apresou entre aspas do esporte é aquilo que a gente estava falando o time de Anderson não tem Fabrício Daniel o time de Anderson não tem Alan Ruiz o time de Anderson não tem Diego Souza o time de Anderson não tem Felipe o time de Anderson não quer esses jogadores para subir o time de Anderson usa muito menos esses jogadores do que deveria hoje teve que recorrer a eles é aquilo que a gente já tinha falado e teve uma coisa que eu reparei também na beira do gramado é a maneira como ele já não consegue fazer com que o Alenco nem assimile o que está acontecendo no contexto do jogo nos minutos finais quando a gente observou aquele time ali com ainda tempo de virar a partida com a bola na defesa sem conseguir desenvolver uma jogada de ataque começando a jogar essa bola mais jogar essa bola para frente a todo custo e ele muito irritado na beira do gramado ele já não consegue fazer que essa equipe dentro de campo tenha paciência tempo para trabalhar uma jogada de ataque para conseguir fazer a virada os minutos finais do jogo foi um esporte parecia que o esporte já tinha virado o jogo assim porque tamanha dificuldade de ir para o ataque a ponte preta até acho que até teve chances mais reais melhores melhores e o Diego Souza deu uma entrevista revoltado revoltado com essa postura dos últimos minutos revoltado um ponto Fred aproveitando a pergunta que foi feita aí é que mais uma vez o esporte teve uma três gols mais à frente mas logo no início do jogo erros de novo de bolas aéreas poderiam ter ocasionados ocasionadas gols de início de jogo aquela bola no qual até o zagueiro se machuca ali no encontrão com o Denis se você ver o lance quando vai antes de bater a falta eu fiquei justamente olhando como estava a marcação é Eduardo daquele tamanhinho era que ele estava marcando o Matheus Silva o zagueiro eu ainda fiquei olhando assim não deve ser a marcação mista acho que ele só está fazendo uma pequena barreira e alguém vai pegá-lo no ataque quando ele for para o ataque atacar a bola se for nele algum outro jogador mais alto vai chegar nele Eduardo como se fosse a barreira e não foi você vê o lance a bola vai nele porque lógico o cara da ponte preta que bate a falta viu pô eu estou com o meu zagueiro mais alto e quem está com ele é Eduardo e o cara dá e Matheus e não tinha nenhuma cobertura ali era simplesmente Eduardo o principal zagueiro cabeceador da ponte preta e todos os jogos do esporte tem problemas no sistema defensivo de bola aérea de falta de escanteio tomando vários gols assim início de partida e de novo você vê uma falha ali gritando gritando e que por pouco poderia ter saído mais uma vez um gol ali no início com equívoco no sistema defensivo na marcação de bola aérea eu estava até lendo a tweetada sua agora sobre esses minutos finais como o esporte voltou para o modo exato para o seu modo de achar que a qualquer momento faz o gol de achar que baixa a temperatura o esporte é aquele time que realmente eu acho aquele time muito frio que acha que tem aquele poderio de quando eu achar a bola eu vou rodar a bola para lá para cá e vou achar o gol da minha maneira não é muito aquele time de se desesperar em atacar isso a normalidade dentro da normalidade e vai naquela que termina sendo aquele jogo chato de sempre fora de casa porque justamente é aquele time que quer controlar a bola que acha que em qualquer momento vai fazer a sua triangulação e vai achar a bola só que perdeu a qualidade perdeu algumas peças dessa engrenagem e hoje isso se resume a bola aérea a levantar bola na área hoje contou com a sorte é a sua competência em alguma maneira e sorte por exemplo o gol de Jorginho é de uma bizarrice do sistema defensivo da família incrível incrível então é uma bizarrice não foi porque o esporte fez um grande lance criativo o esporte começou até volume de jogo mas foi de uma bizarrice e a pute preta foi muito incompetente de minimamente não repetir algumas coisas no primeiro tempo não foi somente a Bini Cardo foi afundando a parede que era a pior que ele se defendia naquele jogo isso apesar de teve uns gols também que o esporte o pênalti de Thier é algo absurdo é tudo aqui na primeira parte do jogo é um parafuso que o time entra segundo gol Ronaldo andando para trás esperando o cara escolher o canto é bizarro é bizarro é bizarro é bizarro é bizarro é bizarro por isso que o Ronaldo não pode jogar porque o Ronaldo não tem ação não tem ele olha e deixa o cara simplesmente escolher ele não ataca o cara é ganhar espaço dar espaço para para evitar que o cara ande para para cima de você não quer dizer você escolher o canto para o cara chutar não com isso que ele fez você tetõe você chega perto você evita deixa o cara ser em opções mas não o Ronaldo simplesmente quase que serve o cara quase que chuta naquele canto isso é Ronaldo por isso que a gente sabe eu estava lendo críticas a Felipe do jogo contra o Avaí que não foi bem realmente e vi algumas pessoas dizendo está saltando aquele jogador que morde Ronaldo não não é um jogador que morde em que momento Ronaldo mordeu na vida dele mas sabe o que é Fred é a falsa impressão é aquele trabalho de bola ali que é a única virtude que ele tem de pegar uma bola e tocar do lado e bater pênalti e bater pênalti mordeu a falsa a falsa sensação de Ronaldo mordendo é que Ronaldo em alguns clássicos vira aquele boi brabo que quer ganhar no tapa muitas vezes então ali para alguns torcedores aquela sensação de que é o cara que é o brabo que ganha no apito que ganha na entrada e não é é um jogador que chega atrasado é um jogador que olha de binóculo que marca de binóculo muitos gols o esporte tomou esse ano na série B por conta de Ronaldo e hoje tem muitos gols na conta dele e vai continuar tomando porque o treinador não vai tirar se o treinador botar Felipe no próximo jogo depois ele vai voltar com o Ronaldo vai voltar porque o volante para jogar ali de primeiro volante teria que ser Fábio Mateus infelizmente alguns três volantes porque termina que Felipe não vai possivelmente dar uma conta no sistema defensivo porque Felipe não é aquela pessoa não é aquele volante que dá tanta proteção ali Felipe é o cara que tem a característica de um passe mais vertical de fazer a bola rodar mais rápida de receber e já dar uma bola mais à frente e talvez dar uma sustentação ofensiva melhor mas Felipe não vai ser aquele cara que vai fazer o parabriso ali na área que vai recompor com velocidade para evitar que o que o volante do time adversário chegue na frente da sua área e bata sozinho dificilmente Felipe vai fazer isso Felipe tem outras virtudes talvez a briga de Felipe pela titularidade fosse mais com o Fabinho então o primeiro volante ali de uma forma mais clássica de se jogar e sobretudo da maneira como Enderson joga é o Fabio Matheus não tem o que fazer não tem o que fazer e o menino perdeu a posição sem ter deméritos só porque teve uma oscilação e jogou um jogo mal tem um jogo que realmente ele fez mal e os outros foi ali dentro de uma média às vezes mais positiva mais negativa mas nada fora do contexto vamos para mais superchats Rafael Pérez Sabino e Tia valeu Rafael de titular para possível seriado ano que vem é improvável ou impossível primeiro eu já não sei se existe possível seriado ano que vem acho que o esporte hoje é um candidato ao acesso no mesmo bloco ali de Guaragui abaixo de Atlético e Vitória o time tem seis derrotas três a menos do que o Vitória o time é vice líder do campeonato tem o ataque mais positivo do campeonato tem alguns números muito positivos mas se você traçar esse raio X beleza então vai continuar nessa linha e sobe mas eu tenho muito tempo eu já tenho uma base muito grande para você analisar e enxergar o problema não é dizer que vai subir mas esses números são números de um time que poderia estar muito mais seguro que deveria estar muito mais seguro nesse momento no momento em que o esporte faltando sete rodadas 21 pontos em disputa só tem dois de vantagem ser vice líder ou ser quarto lugar dá a mesma coisa o quarto lugar ser quase a mesma coisa o quarto lugar tem um ponto a mais inclusive até para o próprio Vitória o Vitória também para ser líder era para ter uma pontuação maior mas querendo ou não o Vitória tem nove derrotas ou seja é o líder mesmo que nove derrotas é um time que se impõe pelo menos o esporte já está entrando naquela marcha tem dez empates está um pouco do que era dois mil e dezenove mas o cerne é que tinha as ferramentas para nesse momento poderia até ser o vice líder mas era para ser uma vice liderança mais sólida não é está na briga pelo acesso continua naturalmente o time é segundo lugar mas está como todo mundo ali eu não acho que o esporte tenha muito mais confiança no acesso do que o Atlético do Enes que é o time não acho acho que tem menos na verdade acho que o Atlético e Vitória estão no patamar acima de esporte juventude e Guarani mas a pergunta até antes de a gente começar até antes de a gente começar quando tu ainda não tinha chegado eu estava até brincando com o Mioca não sei se tu estava viajando na época quando eu fiz aquele simuladão da pontuação até o final do campeonato e aí eu saí dando um print eu estava apontando quando eu ia começar o programa e olha o Mioca porque a Mioca estava até lembrando que eu tinha inflado talvez demais os números e tal e é normal os times perderem pontos como aconteceu até nessa rodada como aconteceu essa rodada foi muito claro essa rodada foi por exemplo muito claro disso apesar de que o esporte foi o pior dos resultados e aí eu dei o print na época em algumas rodadas para mim que eram rodadas chaves para o esporte e esta era uma das rodadas que eram depois de quatro rodadas que eu tinha feito as projeções porque essa era uma rodada na qual eu via o esporte com a possibilidade de chegar nela com sete pontos de vantagem para o quinto colocado e não quer dizer que na minha projeção o esporte subiria com tranquilidade não pelo contrário na minha projeção o esporte subiria diante de Sampaio Corrêa no último jogo ou seja a gordura para livrar um aperreio maior do esporte para só subir diante de Sampaio Corrêa teria que ter sido feito agora e não foi lógico que futebol é totalmente dinâmico mas nessas projeções quando eu fui ver hoje para ver as diferenças somente o esporte e o Guarani tinham pontuações inferiores a juventude tinha quatro pontos a mais do que eu imaginava que ele fosse conquistar e o juventude estaria dentro do acesso e por isso que eu falei lá no início quando falasse vai ter que fazer alguma diferença é isso o esporte vai ter que sair do lugar comum vai ter que fazer algo diferente porque se for para talvez só vencer e com dificuldade os jogos em casa e olha lá porque ainda tem o Atlético Goianiense aí neste caminho e talvez pontuar alguns foras o empate talvez não seja o suficiente e vai ficar pelo caminho e aí vai ser um fracasso que eu até brinquei no Twitter é um fracasso sabendo que é um fracasso é um fracasso sabendo que você foi totalmente culpado totalmente até desestimula até 2024 é tão nocivo que baixa a energia para o ano que vem eu acho que o único empate aceitável fora de casa é o empate contra o Juventude porque é o confronto direto e você segura o Juventude e aí eventualmente o do Vitória na penúltima rodada tem que ver como é que está o campeonato mas contra Mirassol e Ceará tem que buscar a vitória contra o Juventude se você empata você segura o Juventude tem um sem esquecer Fred que o Juventude não é um clube forte em casa apesar da sempre da mística do Alfredo Jacone mas nessa série B tem que ter um dificuldade em casa ou seja é olhar esse jogo como oportunidade o esporte tem que entender que esse jogo é oportunidade até porque deixou hoje na ilha pontos que precisam ser recuperados esses pontos daqui precisam ser recuperados seja contra Ceará que já virou meio que quase que uma obrigação pela necessidade então vai ter que fazer isso então vai ter que fazer então se abrir uma janela contra o Juventude até pelo retrospecto do Juventude essa janela tem que ser aproveitada agora lógico não pode perder agora é isso a saída do G4 que se desenha na próxima rodada é muito nocível muito nocível e como você vai sentir isso e como você vai sentir isso né Fred porque depois de tanto tempo dentro a pergunta era sobre Sabine Thier mas a gente focou na primeira parte da pergunta porque assim não vamos falar de série A de quem vai ficar não porque é um assunto irreal sabe então e Sabine acaba contrato né Fred eu acho que Sabine eles estão mal eles estão mal os dois estão mal mas assim sem volante sem lateral tem muita coisa estourando ali também mas estão muito mal não estão ajudando no meio de campo atrás o caos está completo tá Pedro Henrique completa aí Rafael Thier não tem a mínima condição psicológica para ser titular do esporte hoje sinto mais confiança em Sabine e Alisson do que Thier eu discordo mas de toda forma ele está suspenso para o próximo jogo eu também discordo eu acho que eu deixaria Thier ali acho que Sabine não está bem discordo bastante só para pontualizar eu discordo no nível que eu nem conjuntaria isso acho que é o titular e tal é muito mais fácil ele recuperar que vinha fazendo um bom ano e eu estou mais na linha e Fred que também é a minha linha de que a bomba está explodindo na defesa mas assim é muita falta de proteção os caras estão tendo que correr de coxas toda hora toda hora é isso leão de sapotizeiro estou na ponta do janga pensando em me pular de cabeça por causa de Sabine que eu ponho a minha ajuda e pule não pule não que faço uma besteira dessa não uma coisa que vai acontecer se o esporte não subir eu estou falando isso de agora 2024 será um ano de baixíssima adesão da torcida ao clube baixíssima baixíssima e indo ainda para a arena e indo para a arena em caso não acesse a carga gerada a voltagem gerada em 2023 se dissipando com a permanência se dissipando com a permanência vai ser muito frustrante não dá pra porque assim você vai pensar o seguinte mesmo que comece um ano bem que confiança você vai ter que chega foi apenas uma ilusão é você começar a Série B como o esporte começou com uma vantagem técnica tão larga sobre os rivais e terminar hoje que eu digo sem medo de errar que o esporte hoje não tem o futebol entre os oito melhores da Série B o esporte não joga é muito difícil é muito difícil ou o esporte dá um jeito de sobreviver e subir tá e repito cada saia do G4 aí é que tem que se reinventar mesmo mas tem muito superchat ainda a gente tem o raio-x pra fazer vamos ler daí o superchat Lucas Lira valeu Lucas pela força Diego Souza parece que é o único realmente incomodado do time Jorge Câmara Diego Souza mostrou hoje que pode jogar mais do que 20 minutos eu acho que ele fez eu acho que ele fez uma boa partida ia fazendo um gol assim que ele já fez inclusive até veio um osso matagem todo do peito fazendo bicicleta jogou bem jogou bem jogou bem é a de cabeça ele sobe não é que ele deixa a Alan Ruiz na cara do gol e a Alan Ruiz demora a chutar mas teve um lançamento que ele sobe dessa característica de ganhado marcador e dá um toque de cabeça já arruma aqui na ponta na ponta direita jogou bem e foi uma coisa que esse time infelizmente esse time do esporte foi um cara vibrante no jogo assim disputou bastante o esporte é um time geralmente passivo leva um 3 a 0 e todo bora bora não sei o que enfim não sei se tem físico para ser titular não mas tecnicamente é vem ser melhor sobretudo porque Wagner Love está muito mal o titular para mim é Fabrício Daniel de centroavante Wagner Love é o terceiro reserva para mim hoje o segundo reserva e Diego Souza é a primeira opção Wagner Love não constrói nada perde todas as bolas e perde todas as bolas não é que não esteja perdendo o gol porque acontece na fase do centroavante a bola chega lá e o cara perde gol hoje ele está num cenário de que todas as bolas que batem nele voltam perdem vai para o adversário ele não consegue segurar a bola ele não consegue ajudar na construção está muito difícil Bárcio Pechetes Pedro Henrique alguém entende porque em determinado momento do segundo tempo o Alan Ruiz e o Fabrício Daniel inverteram os lados estava muito bem onde entraram eu acho que essa inversão na verdade não foi a inversão ela se deu com a entrada de Edinho e Fabrício Daniel foi 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 essa a a composição tanto que tem um momento tem um momento até porque você estava no jogo que na transmissão acho que foi o repórter de campo diz que Anderson fica gritando grita para o Luiz e diz agora você é meia Luiz você é meia você é meia então talvez explique um pouco esse momento aí do jogo que Fabrício Daniel sai um pouco estava centralizado meio que jogando por trás de Love como como estava Love com Diego Souza e aí nesse momento passou Fabrício Daniel fazer um pouco mais caindo à esquerda o antigo posicionamento que era de Juba e Ruiz fazendo o meia central tanto que essa bola que tu falava e não sumiu do jogo com essa isso tanto que essa bola que tu fala que Diego ajeita é justamente já nesse momento que os dois estão jogando mais próximos Diego ajeita faz o paredão para Ruiz chegar batendo isso Inácio Andrade tá eu até queria falar sobre esse pênalti eu nem tinha visto o superchat de Inácio Fabrício Daniel ter batido o pênalti mostra que nem o treinador tem poder sobre esse elenco se perdeu até um suposto comando do grupo eu vi aqui no chat algumas pessoas falando sobre isso no campo obviamente onde eu estava não deu para perceber sabe se o Daniel bate o pênalti contra a vontade de Anderson foi existiu a revelia a revelia primeiro Diego Souza pega a bola para bater aí ele chega no Diego pedindo para bater e Diego aceita e aí Anderson fica muito indignado até faz gestos ali e Diego tenta dizer não tá tudo ok já já ficou acertado aqui quem vai bater é Fabrício Daniel Diego mata no peito e repassa a responsável meio que ó resolvi aqui mas mas Anderson não gostou não Anderson não gostou não foi vocês acharam que teve paradinha ou não nesse pênalti eu não consegui ver ainda tava vendo aqui veja só é é muito limiar é bem no limite a paradinha atual você tem que parar com o pé de apoio bater voltar e bater de novo ele simula que vai bater mas sem o pé de apoio é eu não tenho vou ser bem sincero não tenho conhecimento da regra pleno pra colocar isso na hora da batida antes de qualquer reclamação de jogo da Ponte Preta eu olhei assim que merda que esse cara fez a minha reação foi essa e depois que os jogadores da Ponte Preta foram reclamar aí eu fiquei pensando vai nem vou mandar voltar é time direto pra Ponte Preta assim é falta isso seria perderia a cobrança é há um entendimento veja só que o entendimento do VAR dessa forma e de outros ex-árbitos e tal é de que não foi eu acho eu acho que flerta muito com a paradinha mas não é a paradinha porque na verdade no começo não tava podendo nada aí flexibilizaram não pode ter o pé de apoio que não teve ele faz o enfim pra tentar ludibriar o goleiro mas sem o pé de apoio da paradinha é um trançado porém meu conhecimento técnico não chega ao ponto pra dizer deixa eu ler deixa eu ler aqui o texto que tem exatamente da regra certo ameaçar durante a corrida para cobrar um pênalti para confundir um oponente é permitido mas ameaçar chutar a bola uma vez que o jogador completou a corrida é agora uma infração da lei número 14 e aí é onde vai entrar Fred esse limite é em que momento dessa corrida ele não parou ele continuou correndo exatamente porque ele corre depois ainda né é porque ele dá tipo mais duas passadas nessas duas passadas ele meio que desacelera mas ele não para de correr ele dá eu vi esse texto também ele dá uma enfeitada ele dá uma enfeitada pra depois mas eu acho que flerta muito até porque no estádio eu senti paradinha eu achei paradinha mas veja só já foi já foi proibido mas é isso que eu tô falando teve essa mudança tipo aquela da regra da mão e tal foi ajustando e agora essa que Minhoca trouxe que ao pé da letra desse texto não foi mas flertou demais porque foi toda uma movimentação eu senti ali eu senti a catinga e onde ele para não dava pra ele chutar é isso ele para um instante antes de chegar pra fazer a corrida ele para a corrida dele mas simula que vai chutar e ainda mais duas passadas pra fazer a finalidade a questão é justa é porque ele não parou veja só na hora que ele faz a movimentação do Dibriar aquilo ali ele não faz aquilo o goleiro cai e dali ele faz a cobrança aquilo ali ele continua andando é o que a gente não sabe é se ele estudou a regra por exemplo tá dessa forma sabendo aí ele brincou com o perigo é brincou muito com o perigo brincou muito com o perigo aí aí meu irmão aí já pensasse os caras brigam pra ver quem vai bater a cobrança é o cara que corre o cara é ruim pronto e aí ó pra quem tá questionando teve dois lances nesse ano que foi no acesso do ferroviário uma disputa de pênaltis contra o Maranhão se eu não me engano e teve uma na final do sub-20 entre Flamengo e Palmeiras ali é o jogador chegando botando o pé de apoio do lado da bola ele para o goleiro cai que essa é a paradinha de fato que não foi exatamente a situação mas que dá uma margem ali pra interpretação correu um certo risco eu sou o jogador da puta e preta no calor do jogo eu teria reclamado tranquilamente reclamaram muito reclamaram demais eu vi eu sei disso eu tô dizendo que eu teria feito a mesma coisa é isso que eu tô querendo dizer vamos lá superchat falta de aviso não foi se enganaram com o primeiro semestre não reforçaram o esporte é um clube sem comando e carreiras não sabe nada de futebol Marcelo Recife deixa essa opinião e ele volta ele faltou dizer que ele tentaria Jordan tem uma última frase ali né então e no fim ele volta pra aquela discussão do goleiro que ele tentaria Jordan eu acho houve uma omissão dos reforços deveria ter ido pro ponto de trazer jogadores pra sobrar do ponto de trazer jogadores pra sobrar mas optaram por não trazer eu acho até que três reforços foram bons Fabrício Daniel Alan Ruiz e Felipe eu acho que são três bons reforços nenhum joga regularmente que aí também tem outro lado que é o quanto o treinador não tá mas faltou ele fez questão de ter Felipe ele trabalhou com Felipe fez questão de ter Felipe e assim e deixando claro mais uma coisa tá vou repetir isso de novo hoje ele usou esses caras hoje no completo desespero ele deu uma entrevista dizendo que não havia nada preparado quando ele acionou Diego Souza e Fabrício ou seja não tá treinando isso não tá não treina situação de jogo não treina situação de jogo não treina situação de jogo é uma coisa é uma coisa assim enfim foi preciso dar 3x0 se fosse 2x0 ele tivesse convicção ele mudava no 2x0 7 dias 7 dias de trabalho 9 dias 9 dias de trabalho tá enfim vamos lá Ricardo Lima goleiro que aceita tudo defesa que emprega gols laterais driblados com facilidade meio de campo andando lançamentos e cruzamentos pra ninguém nada novo Ricardo Lima define o que vem sendo o esporte tá o que vem sendo o esporte ah esporte ganhou de 4x0 de Londrina aos 30 minutos do segundo tempo conseguiu um contra-ataque muito bem executado que abriu o placar e depois disso o Londrina perdeu sozinho o jogo dando os gols ao esporte tá vamos em frente Danilo Paz o esporte virou uma minarde dentro do G4 Danilo ele não virou por um motivo que ele pontua são 6 jogos são 6 jogos pontuando mas pontuando com fogo baixo mas está pontuando contra equipes muito fracas e vai precisar dar uma resposta tá agora com a corda no pescoço não acho que é uma minarde não acho que é uma minarde acho que ainda é um time que pode subir acho que é um time que pode subir porque é uma conta é uma conta é uma matemática que se acertar fora bem acertado como fez contra o Vila Nova por exemplo uma boa atuação fora se encaixar no jogo fora com uma boa marcação atento no contra o ABC deu trabalho lá Fred o ABC deu trabalho lá não é bicho de sete cabeças não agora não pode com 3 minutos de jogo neném cruzar a bola e tomar gol de cabeça não pode o esporte se auto-sabotar não pode simplesmente o Ronaldo jogar e ficar olhando é isso então assim se encaixou um grande resultado a matemática se abre novamente tá eu acho que o esporte agora ele vai pra dois cenários de risco um é se sair do G4 como vai ser o comportamento esse pra mim é um ponto fundamental se sair do G4 como vai ser o comportamento e dois um grande que é o oposto disso um grande resultado em Caxias do Sul pra reequacionar a matemática ele vê o teu destaque seguinte que é o que eu acabei de falar um ponto muito importante foram nove dias de treino pra isso aí nove dias de treino tá pra gente ver a repetição do que aconteceu contra o Ituano naquele início de jogo mas são semanas cheias sempre Fred há quanto tempo a série B tá com rodadas de semana cheia e o esporte não evolui não evolui tem Cauê e não tem o senso crítico dentro do esporte é muito baixo muito baixo muito muito e outra que é um ponto que atrapalhou o esporte no primeiro turno o esporte não vem tendo lesões significativas o esporte não vem perdendo jogadores chaves com lesão que atrapalharam essas lesões atrapalharam em certo momento no primeiro turno tanto que Wagner Lowe ficou uma parte sem poder jogar e atrapalhou muito o esporte ou seja hoje não se tem o esporte não tem hoje uma desculpa pra dizer ó, perdi Wagner Lowe no melhor momento perdi Thierry no melhor momento não é simplesmente o time que não responde então não tem nem o que chorar do acaso o esporte é que que tá construindo a sua própria sabotagem vamos a mais um superchat torcedor palhaço que traz o rosto de Augusto Carreiras tradicionalmente aí dentro da sua imagem o esporte não pode se dar ao luxo de ter presidentes que não participam do futebol tudo agora é administrativo mas não vai ter administrativo que resista mais um ano da série B Yuri Romisso eu concordo 100% com o torcedor palhaço eu acho que Yuri Romão tá vestindo essa capa esse escudo de se distanciar do futebol mas há um ponto dele de passividade e de postura muito grave que é a forma com que ele definiu a permanência de carreiras repito ele escolher carreiras se a gente tem se existe dentro de um clube uma eleição para o presidente o presidente como função escolher o seu vice-presidente de futebol seu comandante do futebol se ele considera que carreiras é a pessoa mais preparada no entorno de confiança dele ok quem não gosta de carreiras quem acha que carreiras não tem conhecimento de futebol não tem postura não tem perfil faz uma posição critica mas você não pode impedir o presidente fazer a sua escolha a única coisa que eu acho grave no que Yuri Romão fez é que ele fez um contorno anunciou que carreiras não continuaria inventou um cargo para dar um giro em carreiras e chegou nesse ponto então isso para mim é muito grave ele enrolou a torcida para manutenção de carreiras isso é grave tem mais superchat para a gente finalizar o mesmo torcedor chegou o momento de triplicar o bicho por vitória e aumentar a premiação pelo acesso infelizmente é assim que funciona no futebol sair da caixa eu nem acho sabe o que eu acho que chegou tentivo para os times que vão enfrentar os adversários aí eu acho que já está na hora de ver esse ponto em Londrina e etc aumentar o incentivo desses clubes o elenco do esporte é muito bem pago os bichos são altos o prêmio pelo acesso é muito alto e não acho que está faltando vontade não não acho que está faltando entrega no segundo tempo foi de um time que lutou foi de um time incomodado pelo resultado não pode também ficar nessa de adular esse elenco o tempo inteiro não é perfil do time é perfil do que o Mendes falou é um perfil do time que joga assim e se porta assim em uma outra temperatura ainda há ainda temos superchats tem ainda oito superchats para a gente poder finalizar essa primeira parte Sidney Neto gestão de futebol baba ovo de jogador não tem futuro é mais ou menos por aí Augusto Pedrosa valeu Augusto o time bom serve para o desespero mas não para as condições normais temperatura e pressão é isso que a gente falou né Augusto concorda com o que a gente disse Alan Ruiz Fabrício Diego Souza Felipe 3 a 0 vou ver se esses caras fazem alguma coisa fizeram enquanto Juventude vai quem Ronaldo Peglo Labandeira esse é o treinador que o esporte escolhe da sustentação e da proteção vamos para mais um superchat Desce o Jaime Araújo cita os dois gols contra esse pênalti Cristo Redentor e a culpa é dos volantes dizendo que a gente alivia muito para a Thier não acho assim sabe sinceramente que a gente alivia muito para a Thier não ninguém está dizendo que a Thier jogou bem só que eu também não acho que os jogadores em três rodadas em quatro rodadas deixam de prestar tá o esporte está levando gol está levando gol aos quilos tá o esporte passou um time que leva dois três gols para o jogo defesa mais vazada no G4 e uma defesa que igualou a campanha total do ano passado em um sétimo lugar em um sétimo lugar e não é uma defesa Fred que que era uma peneira pelo contrário em algum momento sobretudo a partida dupla de zaga era o melhor que o esporte tinha era a melhor coisa que o esporte tinha hoje é um problema até Fred um exemplo um exemplo Fred para a pessoa que fez esse comentário o quanto modifica o desempenho do jogador a partir do de como o time vem jogando e o que influencia vou dar um exemplo pronto Maidana que era um zário que foi era ovacionado por parte da oficina do esporte o único que esteve no esporte com Jair Ventura só que ele naquele momento ele jogou dentro de um formato de jogo de um modelo de jogo com Jair Ventura no qual é o estilo dele de ser um cara de porte alto e cortar muito forte com bola aérea o esporte fazia com que os times adversários forçassem as bolas dos cruzamentos então Maidana cortava sempre valorizava o perfil dele daquele jogador quando ele foi jogar em outros clubes no qual os times precisavam jogar alto e que muitas vezes ele era pego precisando correr atrás do zagueiro Maidana se tornou uma catástrofe como tinha sido em outros clubes então é isso a partir do momento que o TR passou a ser a jogar num num cenário de time no qual não há proteção alguma e os caras são lançados todas as horas mano a mano nas costas dele amigo é totalmente diferente diferente de um cara sendo protegido de não estar mananando de você cercar em vez de dar bote em vez de estar correndo atrás o terceiro gol simplesmente o cara da ponte preta está só numa hora tanto que eu pensei até que estava impedido no início da jogada e não estava mas tem tanta dispensência que no setor defensivo do esporte então são várias coisas que influenciam o desempenho do jogador e vem instaurando muito isso lá atrás não que TR e Sabinus estejam mal estão mal mas algumas coisas estão influenciando para piorar demais demais é o que eu digo vou dizer aqui algumas vezes tem um cara no Twitter que eu acho que até um personagem que de vez quando fica me respondendo para ele o esporte joga super bem não teve crise não teve nada ele acha que o esporte jogou muito contra o Ituano por exemplo mas eu acho que nem é real acho que é algo meio personagem e ele justifica que os gols são assim nunca leva um gol por envolvimento do adversário falha de não sei quem naquela bola falha de não sei quem naquela bola e eu acho que na soma toda você não pode individualizar porque se você individualiza você está escondendo a matriz do erro do jogador que está partindo atrás da bola que é cruzada dentro da área o tempo todo isso o Ronaldo é ídol por conta dessas coisas o Ronaldo é ídol e alguns da bola que tem que passar pelos zagueiros o tempo inteiro no aperto porque não tem volante para construir a jogada isso porque Thierry e Sabino acabam sendo os caras que constroem a primeira fase da jogada até muito além do que deveriam tem que dar parte vertical porque não chega nos volantes a bola e aí tem um goleiro que é mais inseguro que fica mais distante teve uma bola no jogo de hoje no segundo tempo eu não sei às vezes essa bola quem está sofre mais do que quem está na televisão um recuo que teve para o goleiro para deles e ele não foi a torcida meio que gritou e o cara da ponte já estava chegando o Dennis consegue partir atrasado e ainda assim chega e dá um bombom para frente mas há ainda essa insegurança em trabalhar a bola para o goleiro isso está expondo mais os zagueiros eu acho que tem essa questão do goleiro influenciando também aí nessas últimas rodadas eu acho que o encaixe está sendo pior com o Dennis mais superchats Fábio Nascimento diz que o melhor em campo do esporte foi o juiz que vergonha no estádio o que seria a reclamação o pênalti a paradinha o pênalti a ponte preta o desconto no primeiro tempo veja só o desconto foi muito justo pelo amor de Deus não teve jogo no começo não teve jogo não teve jogo no começo a ponte parou o tempo inteiro aquele zagueiro que se machucou e como a gente já falou do pênalti aqui todo mundo flertou mas realmente pela regra por mais absurdo que seja pela regra o gol foi legal até que alguém traga uma outra linha até onde dá para alcançar a interpretação da regra flertou com perigo mas e pênalti foi e outra coisa e pênalti foi tá pênalti aquele recuo no estádio eu fiquei com a sensação que poderia ter sido é o recuo que Dennis vocês viram na bola óbvio que ele toca no jogador da ponte mas ele toca na bola ele consegue por um tris flertou mais do que Fabrício Daniel com a tragédia agora o erro de Dennis mas aquilo também é de um recuo de Sabino de Sabino sim o erro dos dois vamos lá mais superchat Atos diz o seguinte já temos a Gamendon terça e quarta-feira falando em Atos Atos está se aclimatando para o horário dos próximos dias mas faz tempo que ele mandou esse chat mas está acordado dorme não esse menino o sego da porra é simples Cássio peglo é passa de love se peglo é passa de love o que seria Michel o que seria Michel veja só veja só não sei de quem peglo é passa e tal mas já tenho falado aqui quando teve o pronunciamento quando teve o pronunciamento daquele jogador a gente falou no dia eu disse eu fiquei pensando por que peglo estava naquele pronunciamento o cara tinha acabado de chegar não tinha passado por pressão nenhuma assim simplesmente abraçou o cara foi para um confronto de uma fala completamente controversa contra a torcida que até hoje pega e assim é óbvio que ele estava ali porque ele era mais ligado a alguns jogadores e aquela imagem o pronunciamento é é reformulação eu falei do Mudo aqui é que Cássio sempre diz que aquela imagem ali aquela foto é lista de dispensa eu nunca usei essa expressão não se eu escrevi é uma coisa falar eu nunca falei não mas é o que você está dizendo ali para mim aquilo ali se eu já escrevi para mim aquilo ali era só avisando aqui para mim é um é o pontapé de uma reformulação não estou dizendo que é todo mundo a foto mas assim mas ali ali é um adiantamento do trabalho da direção porque foi é achei uma das coisas mais descabidas que eu já vi um elenco pelo menos aqui em Pernambuco não tem o mas que eu já vi um elenco fazer assim porque já teve aquelas imagens da coisa que a gente teve na época já teve de salário atrasado é até e outras situações assim já tinham já tinha acontecido mas daquela forma e da forma como foi e outra e na semana passada esse assunto foi questionado Sabino defendeu defendeu e disse e disse que quem viu diferente é porque quis ver diferente assim porra então é aquilo então foi passado então é aquilo mesmo Tiago Sabino Fred descansando depois do Track and Field Open de Big Tênis mas o profissional então não me deixa relaxar que dureza encontrei Tiago lá no Paiva estava na produção do Track and Field deixo um abraço aqui para Tiago mas é isso numa segunda-feira é famosa estragada de semana você agora passa a semana esperando alguns dos adversários eu já acho o contrário a melhor coisa é deixar o esporte jogar segunda-feira no estragado no final de semana é um time meu irmão deixa o jogo na segunda-feira melhor rapaz o final de semana é mais forte a semana a semana é pior porque você chega no final de semana começa a cercar os adversários aí depois chega o seu jogo está jogando a melhor coisa a melhor coisa você pode fazer no jogamento mais superchat Inácio Andrade deixa aí um elogio a Pedro Maranhão disse que ele está tão puto que a única coisa a elogiar foi a pergunta de Pedro Maranhão na coletiva eu não vi a pergunta desse trecho eu vi o trecho da coletiva não vi toda mas eu até perguntei aqui ao próprio Inácio como tinha sido a pergunta e Inácio me respondeu vocês chegaram a ouvir a pergunta? não eu estava aqui não mas foi mais ou menos o seguinte Inácio me passou aquilo e respondeu o seguinte não foi com essas palavras tão duras mas a pergunta seria mais ou menos nesse sentido para ele se você fala muito em meritocracia mas escala Ronaldo mesmo com vários jogos ruins e não coloca jogadores que vem pedindo passagem como Fábio Matheus Filipe Fabício Daniel até onde vai esse conceito eu vejo muita gente muitos torcedores explicando a imprensa não sei a resposta foi enrolação foi enrolação dizer que não deve mudar muita coisa contra a juventude mas que deve fazer algumas mudanças foi essa mais ou menos a linha da resposta Pedro Henrique coloca aqui no chat a pergunta até que ponto a meritocracia que Anderson Moreira tanto prega pode acabar se confundindo com a hierarquia que existe dentro do elenco acho que foi importante Pedro Maranhão colocar o dedo na ferida acho que a torcida reclama muito da postura da imprensa diz assim a imprensa critica muito e na coletiva não critica eu acho que assim eu sei que a torcida não tem a obrigação de diferenciar a imprensa funções lógicas de uma redação lógicas de um de um veículo de comunicação tal eu há muitos e muitos anos não trabalho como repórter de campo há muitos anos mesmo assim acho que mais de 15 anos que eu não trabalho como repórter de campo ou até mais do que isso se for puxar mesmo acho que está chegando perto de 20 anos que eu não não atuo como repórter de ir para a coletiva e coisas do tipo eventualmente eu posso ir é raro mas eventualmente eu posso ir no jogo mas nem me lembro a última vez existe a função de comentar existe a função de você não vai ver Ralph de Cavalho vamos citar o nome da imprensa na coletiva mas de fato eu acho que as coletivas são muito mansas com a Ederson me deu raiva hoje a parte que eu vi infelizmente é uma ótima pergunta o 3 que eu vi eu achei mansa a coletiva extremamente mansa parecia parecia que tinha sido o Sport 3 Centro e Moerense 3 segunda rodada do estadual assim sem muita conexão de um jogo com o outro tratando 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 só com a recuperação só com a recuperação Fred sabe de fato assim eu acho que a pergunta que foi citada a MP no Maranhão ela faz algo fundamental que é linkar o que está acontecendo com o clube linkar o que está acontecendo com o esporte tá e também não acho só para deixar claro eu não acho que coletiva de imprensa é lugar para bater boca com o treinador não eu não acho que repórter tem que estar batendo boca com o treinador não veja só não é lógico ir para uma coletiva para dizer assim para eu chegar lá Anderson eu acho isso 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 do seu time não tem espaço para dizer isso é esse é o Twitter e tal ali você tem que fazer perguntas eu acho que Pedro fez uma pergunta muito inteligente até porque você vai para a coletiva você faz uma pergunta você não faz 10 Anderson responde o que quiser e depois vai ser outra pessoa que vai perguntar não é um debate tá então eu acho que que é os trabalhos são feitos de forma paralela o de Cássio o de Cauê o de Minhoca o meu o que Cauê escreve no Twitter é responsabilidade de Cauê o que Cássio escreve no Twitter é responsabilidade de Cássio de Minhoca o que eu falo aqui nós somos uma soma eu não sou eu não assino a opinião de Cauê eu não assino a opinião de Minhoca eu não assino a opinião de Cássio se eu concordar eu assino mas eu não sei o que quando eu começo o programa eu não tenho a menor ideia do que Cássio vai falar do que Cauê vai falar do que Minhoca vai falar então assim não existe uma sala que todo mundo vai dizer vamos trabalhar dessa forma vamos bater dessa forma vamos atacar dessa forma não existe isso existe um conjunto existe um conjunto quantas vezes aqui a gente saiu de jogo companheiro nosso Daniel Leal falou no primeiro tempo que eu esqueci qual foi o jogo que partida foi Londrina que partida do esporte partida horrorosa 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 e até Fred às vezes você diverge de alguns pontos e depois você vai mudando até a sua linha de pensamento sobre aquele jogo diante do debate porque às vezes você deixa em uma determinada determinada questão e você vai modificando a visão do jornalista do de quem é opinina de quem não é algo imutável não não é algo assim não concreto tem um jogo que eu sou extrema minoria que é esporte que se uma que todo mundo da esporte jogou pra caralho esporte jogou porra nenhuma também também esse jogo específico como tava nós três ou seja a gente era a maioria unanimidade na verdade a gente era unanimidade naquela naquele debate só que fora do fora daqui do StreamYard era era foi 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 do foi da atenção ao vivo foi do é porque mas é StreamYard também né eu digo assim a ferramenta que a gente faz mas não era live do podcast era uma live a gente foi comentando o jogo durante a transmissão da própria partida e fora daquilo havia uma divisão e com boa parte dessa divisão perdendo mais pra uma atuação muito boa realmente foi aquele dia a gente distorou que acontece é isso vamos lá mais um um chat Anderson perdeu o grupo Davidson Barbosa eu acho o contrário eu acho que ele teve o grupo ele faz parte ele faz parte do processo isso talvez a história do pênalti a entrevista de Diego Souza comece a ter de fato um os ruídos os ruídos os ruídos os ruídos é mais esperança porque se ele tivesse sendo bem claro até Fred se Anderson não tivesse o apoio do grupo seria muito mais fácil de já ter caído há muito tempo se fosse um grupo rachado com treinador já teria caído há muito tempo então o que tem é justamente o inverso é um treinador que tem muito apoio do grupo e isso a gente até reforça essa linha de pensamento por toda aquela semana que Anderson foi contra a imprensa e os jogadores e parte dos jogadores depois ali foi e endossa o discurso do treinador ratifica o discurso do treinador naquele sentido agora lógico que nem sempre há uma anonimidade né e tem muito daqui no futebol que dizem que jogam 11 né e que no banco os próprios jogadores dizem isso né e que no banco ficam os insatisfeitos que querem jogar e muitas vezes esses insatisfeitos podem ali estar externando e fomentando algo que acreditem que o treinador não não tem mais casa pra continuar mas o o que fica muito mais claro é o contrário que parece que Anderson tem muita base com esse elenco ainda vamos em frente Francisco Rufino ele deixou esse superchat aí mas eu li o que ele escreveu depois era um elogio ao nosso ao nosso programa tá dizendo que era o melhor pós-jogo é o nosso vamos aproveitar esse gancho Francisco Rufino 1 e meia da manhã enquanto você tá no podcast mas enquanto você escuta no podcast quando era 1 e meia da manhã a gente tinha 650 pessoas aqui chegou a chegou a mais de 900 nessa transmissão porém nesse momento é metade da galera que curtiu o vídeo ou seja durante o ao chegou a ser só um terço é um número baixo então assim se não ofender vocês não tira um dedo não e assim como eu tinha dito daquela vez Miguel que deve lembrar sobre ele tentar ganhar sempre 100 inscritos a cada programa a gente ganhou 100 daquele foi de 24 a 24 500 então bora ver se até a próxima live se vira 2600 enfim não virou desse programa não mas pra ver se quando começar porque de vez quando o número de inscritos ele demora um pouquinho mais atualizado pra ver se a gente consegue mais 100 inscrições vem sendo uma média da gente a cada programa 100 novos inscritos e de curtidas já melhorou um pouquinho já ganhou 30 desde que eu falei isso mas é porque Minhoca fala Minhoca sabe até que melhor melhor e aí até uma curiosidade Fred de uma história rapidinho vou tentar ser rápido que apareceu aqui nos comentários um a um delon e aí eu lembrei de um jogo quando passou no esporte mas que foi muito tem semelhanças como o jogo de hoje que foi aquele esporte Bahia que foi 3x3 na ilha do retiro que no nome daquele central já é 3x2 para o esporte já como era já Nilson já Nilson já Nilson e aí aquele jogo foi um jogo à noite que ia sair da redação da época da Folha do Pernambuco para ir para o jogo e depois ia voltar para o fechamento e foi eu e Flavão lá na época Flavio Adriano e aí o jogo empatado vamos embora que é para poder a gente sair antes do tumulto do jogo e aí o esporte faz o gol o segundo gol fica 2x2 e aí a gente fica naquela volta ou não volta volta ou não volta a gente volta pela arquibancada da antiga arquibancada do placar aquela virada para o campo do centro de treinamento do campo de treinamento ali volta e quando a gente sobe está a Landelon parado em pé assistindo o jogo beleza continua 2x2 daqui a pouco o esporte 3x2 todo mundo enlouquecido e a Landelon com a cara de que tanto faz tanto fez é futebol né Vitinho Lira terá o famoso programa com ele só gostaria muito de vê-lo responder algumas questões porque na coletiva todo mundo alevia só faz pergunta mista eu acho muito difícil que tenha eu acho muito difícil que tenha acho muito difícil primeiro não vai ter agora né na reta final de temporada obviamente se ele subir e ele permanecer tem uma chance de ter porque ele teria argumento talvez ele aceite falar com a gente mas não sei se ele vai topar não a gente entrevistou ainda só uma vez quando ele estava no Bahia no Bahia foi uma boa entrevista discutimos algumas coisas não eu acho que a Tessa não foi com ele não a Tessa foi com o Guto eu acho eu não lembro ele foi bem simpático porque o Guto também estava pelo Bahia mas eu acho que tu teve uma discussão com ele não mas eu acho que essa discussão foi com o Guto é isso que tu quer dizer eu só se discutir com o Guto eu lembro com o Guto enfim olha só com o Anderson eu não lembro de ter discutido com ele acho que a própria assessoria eu não ia querer colocá-lo aqui nesse momento mas enfim se quiser a gente faz mas a gente não costuma entrevistar treinador com o campeonato rolando a gente deixa sempre para início de projeto ou análise gerais porque são entrevistas que ficam menos perecíveis a gente nem escolheu melhores e piores não tem mistério não os piores não os piores são os que saíram os melhores são os que entraram é menos fácil isso com exceção de Edinho com exceção de Edinho Diego Souza entrou bem o Ruiz entrou o Ruiz também Diego Souza o Luiz sabe isso Daniel e Felipe são os melhores e os piores são os que saíram Eduardo ficaram Denis e Sabine Eduardo Ronaldo e Thierry também Eduardo Ronaldo Pego enfim ficou muito fácil também dizer quem foi quem um 3x3 um 3x3 você consegue ter metade do time muito mais metade do time bem é curioso a gente não teve dificuldade para listar melhores e nem os piores quem entrou quem entrou pôr parte do prejuízo causado é isso do mesmo